Temperatura de 18 graus no gramado em boa condição para a prática do futebol. Aí o goleiro todo da equipe da Ferentina, a redonda vai rolar. Aí você confere o trio para esse jogo de hoje. E ali o Brás, conferindo os últimos detalhes, vai autorizar o início de Ferentina e Parma, que joga de amarelo. Na bola ali, Edmundo e o bate-gol. Vamos para o início dessa partida, Ferentina e Parma. Olha aí, já a primeira falta acontecendo e favorece a equipe do Parma. Werner, duas grandes equipes, a expectativa de uma grande partida. Exatamente, Flávio. E você falava que o Stefano Brás, que o juiz é da cidade de Florença, o que é uma vantagem, teoricamente, para a Fiorentina. Em compensação, o técnico do Parma, Alberto Malesani, conhece como ninguém a Fiorentina, já que foi o seu treinador na última temporada. Olha aí, o Edmundo. E agora o Edmundo, passou o Torriti ali. Tentava a jogada ali com o Batistuda, recuperação da equipe do Parma. Tentativa pelo meio com o Crespo, a bola não chegou nele, Torriti ali. Padalino. Para o Rui Costa. Edmundo. Começou com vontade o Edmundo, aí colocou na frente. É o bate-goo, hein? Dois na marcação, fez o giro. Caiu o Batistuda, não ouvi nada. Olha o Iturã. Sai chocando a equipe do Parma. O líder, o Sensini da equipe do Parma, apareceu muito bem para desarmar o seu conterrâneo, Gabriel Batistuda. E aí nós temos o banco da equipe da Fiorentina, Firicano, Bídica, Fittini, Espósito, Oliveira, poderá entrar, Robiatti. E nós temos Maredini como goleiro. Agora o banco do Parma, com o Nista como goleiro, Mússia, Polone, Fiore e Balbo. A última hora foi retirado o Orlandini do banco do Parma. Esse é o Badalino. Ajeitou ali o Batistuda, Edmundo. É para o Rui Costa. Tem cruzamento no segundo pau. Olha a chance para a batida, a bola vai para a Vora. Um bom lance da equipe da Fiorentina foi o Heimitt que finalizou. É, não finalizou muito bem não, né? Poderia talvez ter dominado a bola, preferiu um voleio. A bola sai bem longe, cruzou toda a linha do gol. Bateu o Buffon. Olha aí a presença do Carnavaro, zagueiro da equipe do Parma. Toca do Bogocinho. Verão. Bogocinho. Hum, que lance ali do Crespo, hein? Olha a batida vem de longe. E a tranquilidade ali para o goleiro, o Francesco Todo. O tentativo ali foi do Diego Fuzero. É interessante, inclusive, lembrar que o Francesco Todo e Gianluigi Buffon são rivais na conquista de uma vaga na seleção italiana. O titular é o Angelo Peruzzi. O todo que tem, 27 anos, o Buffon, 21 anos. Uma coisa até estranha ali, Alberto Malesani usando um terno hoje. Em geral ele está de uniforme, assim, de roupa de jogging. Torre Tchali. Esse é o Batista Uta. Ainda a equipe da Fiorentina, a presença ali do Carnavaro recuperando para o Parma. Toca errado ali do Fuzero. Bola de graça para a equipe da Fiorentina. Edmundo. O Icoastã. Bola tocou o Lino Chiesa. Chegou ali vendo agora o Padalino. É o mesmo que favorece a equipe visitante. A equipe do Parma. Cobrança aí do Vanoli. O último toque foi do jogador da Fiorentina, hein? Mais um manual que favorece o Parma. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vanoli. Para o verão. Vanoli. Escapou do Torre Tchali. Chegou por baixo ali o Sandro Cois. Giovanni Trapatoni sempre muito agitado. Vamos lembrar que a equipe do Parma tem dois desfocos importantes. Pena Rivo e Dino Badi. Olha o Parma chegando, hein? Tentativo ali pelo meio. Já recuperação da equipe da Fiorentina. Oi, Costa. Trabalha bem a jogada ali pelo setor esquerdo. Dormiu no lance ali o português. Oi, Costa. Fuzero. Toque errado, hein? Matou ali o Vanoli. Edmundo. Tentava ali o bate-go. Vai atrás o Edmundo. Na brega ali com o Vanoli. E a bola é da Fiorentina, hein? Fica reitado aí o Vanoli. O Vanoli. A cobrança ali pegando para o jogador. O Torricelli. E o Parma queriam empurrar o Edmundo. A bola saiu ali. E apenas tiro de meta que favorece a equipe do Parma. É o Buffon. 1,88m. Jovem goleiro da equipe do Parma tem apenas 21 anos. Eu gosto muito de Buffon. É um jogador, um goleiro que tem muita autoridade. Ele se impõe dentro de Suárez. E o Francesco todo também é um bom goleiro. Francesco todo, inclusive, mais alto do que o Buffon. Com 1,96m de altura. Esse é o Chiesa. 2 a marcação. Verão. Cruzamento é para o Crespo. Toca de cabeça. Elevei a zaga da Fiorentina ali. Correta. Canavaro recuperando para o Parma. Bom lance. Deu de graça. Em cima ali do Amoroso. Esse é o Torricelli. Lançamento ali para o Batista. Também o Turran. E agora o Buffon. Toque errado do Buffon. Aí mesmo que favorece a equipe da Fiorentina. Tem pressa ali o Edmundo. Cois. Torricelli. Cois. Deu de graça. Em cima do Fuzé. Recuperação da equipe da Fiorentina, Edmundo. Torricelli. Vem pelo alto, hein? Olha o batigo. Chega ali o Turran. Está valendo. Aí, Luiz. Levanta a cabeça bem. Cruzamento é perigoso. O Buffon é dele. Falei. Mais uma vez para você. O lance. Do ataque da equipe da Fiorentina. É. O lance era para Gabriel Batistuta. Lilian Turran conseguiu cortar de cabeça. Depois tocou na bola com o braço. Sem querer. A bola foi ao Heinrich. Que cruzou mal. Gabriel Batistuta ficou irritado. Olha aí a chegada do Bogossian. E a falta aconteceu. Alain Bogossian, francês campeão do mundo. Censine. Subiu o Crespo. Vê se eu for zero. O apoio agora é de Turran. Fiesa. Turran. Fuzé. Pediu ali pelo meio o Bogossian. É o Turran. Agora sim o Bogossian. Tem espaço, hein? Turran. Fuzé. Vai tocando aqui pelo Parma. É o Veron. Com espaço, hein? Colocou na frente. Chegou ali, vendo ali o Torricelli. Agora o Turran. E começa a quebra do Parma com o Censine. Olha o Turran. Jogando mais atrás agora com o Buffon. Subiu ali o Heinrich. Toque do Amoroso. Foi Costa. Pediu o Edmundo. Aí o Edmundo. Bola não passou para o Rui Costa. Contra a golpe da equipe do Parma. Olha o Crespo. Chegou bem ali o Thomas Repka. Flávio, eu acho que o Edmundo está muito recuado. Com isso, o Gabriel Batistuta fica completamente isolado no ataque da Fiorentina. A Fiorentina está um pouquinho melhor, um pouco mais de presença. Mas na realidade não há ainda assim, não houve nenhuma oportunidade maior para nenhuma das duas equipes. Fui zero. Fui zero. Boa gostinha. Fui zero. Não deu ali para o Kiesa. Para o Edmundo. Perdeu o Edmundo. Tem mais Parma. Bola tocou aí no Heinrich. Amoroso. Olha o Parma, hein? É o Verão. Na batida pegou o Francisco todo. O Chute não saiu tão forte, né, Werner? É, não saiu muito forte. Ele bate muito bem. O Juan Sebastião Verão bate com muita força dessa vez. Não pegou bem, mas é uma característica dele. Daquela zona ali, ele sempre chega para bater. O Fiorentina tem que ficar atento a essa jogada do Parma. Agora é o Edmundo, hein? Pelo meio. Batistuta. Chegou o Turan. É, o Edmundo estava tentando acionar o Heinrich, que está apoiando muito ali pela esquerda. Mas a bola acabou com... Bom, o Gabriel Batistuta, mesmo quando a bola não é dele, ele vai na bola. A bola como se fosse dele. Acabou atrapalhando o ataque. Tentativa pelo meio. A batida pegou o Buffon. Parou ali a zaga do Parma, hein? Chegou sozinho ali o Batigul. Campeonato Espanhol-Real Sociedade-Real Madrid. Sábado. Aqui pela IASP. Transmissão começando às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Fábio, eu fiquei com a impressão que o Gabriel Batistuta é a pessoa que estava impedido. Porque ele não finalizou com convicção. Era para marcar esse gol. Que chance perdeu ali o Batigul. Verão. A Levanola, hein? Chegou ali o Torricelli. Recuperação para a equipe da Ferentina. Experto no lance, hein? O Torricelli. Experiente, 29 anos. Você revê o lance do Batistuta. É, Batistuta estava em condição legal, mas acho que ele hesitou um pouco. Foi uma bola enfiada pelo meio da defesa do Parma. E a defesa do Parma errou parando, querendo deixar Batistuta em impedimento. Balão ali. Toca ali do Stanic. Agora o Turan. Foi zero. Stanic. Marcação ali do Heinrich. Faz o break. Ainda ele. Tentativa do cruzamento pegou no Heinrich. Ficou na marcação ali o Stanic. Verão. Olha o Crespo, hein? O Balão chegou nele. Olha, aos poucos o Parma vai crescendo. Eu acho que há um espaço muito grande entre o Batistuta e o Edmundo no ataque da Ferentina. O Edmundo está pela direita e recuado. E o Heinrich está apoiando pela esquerda, mas também fica muito longe do Batistuta. Chegamos em a marca de 13 minutos. Neste primeiro tempo, decisão na Copa da Itália, que você curte ao vivo aqui pela ESPN Internacional. Ferentina e Parma vão empatando 0x0. No jogo de ida, tivemos um empate. 1x1. E o Parma joga de amarelo. Para você que chegou agora. Kiesa. Ainda ele. Agora a presença do Fuzero. Sensini. Bogocinha. O apoio de Carnavaro. Verão. Carnavaro. Deu errado, hein? Toque do Amoruso. Oi, Costa. Tenta chegar aqui para a Ferentina. Acabou se complicando tudo ali o Padalino. Com a marcação do Vanoli. Vemos ali o Trapatune. Técnico da equipe da Ferentina. da cobrança de Turricialli. Cois. Batistuta. Fez a falta ali, hein? Fez a falta, Gabriel Batistuta. Estava ali em cima do lance. O senhor Braski. E deu a falta do atacante. Da Ferentina. Bom gostinho, ó. Verão. Dormiu o Vanoli, hein? Torritialli. Está valendo. Edmundo. É para cima do Turran. Dois a marcação. Ainda o Edmundo. Colocou na frente. A batida, viu? Desvio. É esse que eu tenho. Uma boa jogada de Edmundo pela primeira vez entrando por aquele setor. Marcado por Lilian Turran, que aliás é um zagueiro muito difícil de ser batido. Veja como o Lilian Turran conseguiu chegar ainda para botar essa bola para a corna. Parecia que ele já estava batido pelo Edmundo, mas ele tem uma recuperação muito boa. É a cobrança de Edmundo. Amoroso. Olha a batida de longe. A bola vai para fora. Assustando ali o Buffon. Bolança agora do Rui Costa na jogada com Edmundo. Você revê para um outro ângulo. É Rui Costa pela equipe da Ferentina e o Juan Sebastião Verão pela equipe do Parma. Tem características diferentes. Eu acho o Rui Costa mais técnico. O Juan Sebastião Verão é mais um lutador. Mas os dois sabem bater muito bem na bola. E também aí com uma pequena diferença. O Juan Sebastião Verão em geral com mais força e o Rui Costa com o Efeito. Amoroso. Acabou perdendo. Verão. Vai atrás ali o Crespo. Não deu para ele. A presença agora do Francisco Touldo. Touldo na sua sexta temporada jogando pela equipe da Ferentina. E ele era o goleiro titular da Ferentina em 1996. Quando a Ferentina levantou um de seus títulos da Copa Itália. Chegou bem ali por baixo o Torriti ali na bola. Agora o Canavaro. Verão. Toca de cabeça do Padalino. Cois. Bom lance, hein? Escapou do Verão. Torriti ali. Tentativa aí do Rui Costa com o Fábio Canavaro. Tem falta. Tem falta do Rui Costa, claramente. Agora o Elimundo está começando a entrar pelo meio do ataque da Ferentina. Eu acho que aí dá mais resultado. O Diolvali Trapattoni é um técnico muito cauteloso. Ele, de uma certa forma, está contando aí com um resultado de 0 a 0. Que classificaria, classificaria. Que daria o título à equipe da Ferentina. Vanoli. Olha o Chiesa, hein? Não deu pra ele. Cois. Chegou ali o Verão. Olha a batida de longe. Que paulada. O Chiesa ali chegou para a finalização. Um susto para o Francesco Todo. Olha aí, mais uma vez. Pra você. É, Rico Chiesa fica pedindo ali a marcação do escanteio. Acaba discutindo com o juiz Stefano Bras. O Parma tem dois jogadores que batem muito bem na bola. O Henrico Chiesa e o Juan Sebastião Verón. A Ferentina tem que tomar cuidado com as jogadas com esses dois. Tem mais Parma. Chiesa. Último toque foi do atacante do Parma. Padalino. Torrici ali. Padalino. Ele viu ali o Falcone. For zero. Agora a presença do Turran. For zero. O Alonso chegou ali no Crespo. Stanit. Turran. Stanit. Turran. Agora o Verão. Chega ali vendo ali a zaga da equipe da Ferentina. Veja onde está o Buffon. Ferentina nessa temporada. Estocando em casa. Dezessete vitórias. Quatro empates. Nenhuma derrota, hein? Chiesa. Chegou em cima do Rui Costa. No Verão. Vem pelo alto. Crespo. Ele vai atrás. Opa. Chegou empurrando ali o atacante do Parma. Fica reclamando. Chegou claramente empurrando. Não tem nada que reclamar. Senão acaba ganhando um cartãozinho. Stefano Braski procurando manter a autoridade. Tudo bem. Acabam se cumprimentando. Mas houve a falta. Olha lá. O que que ele fez com o Réptica? Campeonato Italiano. Inter de Milão e Parma. Sábado ao vivo pra você. E Flávio, é interessante lembrar que o vencedor da partida hoje vai para a nova Copa da UEFA na próxima temporada. Porque vai ser extinta a Recopa. Teremos uma Copa da UEFA de dimensões maiores. E como o Parma e a Fiorentina têm ainda chance de entrarem na Liga dos Campeões da UEFA, porque vão entrar quatro equipes italianas, talvez tenhamos um playoff entre o Inter de Milão e o Bolonha. Eles que ficaram nas semifinais da Copa da Itália nessa temporada, disputando então uma vaga para a nova Copa da UEFA. Sentiu ali o Heinrich, hein? No lance com o Mário Stannett. A gente vai ver a jogada. Eu acho que o Mário Stannett escorrega, acaba atingindo o Heinrich, prende as pernas do Heinrich. Parece que o Heinrich já vai se recuperando. Ele que tem dois gols da Série A. Apoia muito o Heinrich, mas é um jogador que não sabe finalizar muito bem. E jogador do Borussia Dortmund, da Alemanha. E jogador da seleção da Alemanha. Exatamente, o que acontece é isso. Ele prende as pernas do Heinrich por trás, mas não houve maldade por parte do croata Mário Stannett. Que é um jogador muito forte, um bom jogador e também muito forte. Oi, Costa. Deixa eu ser para a batida, a bola vai à direita da meta de Buffon. E aí foi o Heinrich, hein? Já é recuperado. É, está completamente recuperado. A bola sai à direita de Jean-Louis de Buffon. Passou perto, hein? Estamos aí na marca de 21. Nesse primeiro tempo, ninguém mexeu. Fiorentina, zero. Parma, também zero. Resultado que vai dando título pela equipe da Fiorentina. Nessa Copa da Itália. Reclamação ali do amoroso. A chagra do verão. É, o Stefano Braski tem que impor a sua autoridade. Eu acho que está na hora dele dar um cartãozinho. Ele que é juiz da Série A desde 1992. E tem a reputação de deixar o jogo correr. Ele não pode fazer isso hoje. E que aí que ele manda aí o capitão, o Batistuta, que nem uma falta. Ele que é artilheiro do campeonato italiano com 20 gols. Amoroso. Vice-artilheiro com 17 gols. É, e o Batistuta ficou parado praticamente um mês nesta temporada. Minha Moacim está com uma boa vantagem na artilharia. Turran. Lançamento foi muito forte. E saiu torto. Combrança aí do jogador Heinrich. Sencini. Agora Fuzero. Bola na fogueira, hein. Cannavaro com Turran. Agora Buffon. Deve que aliviar o Buffon, hein. Torriti ali. É o Turran. Fuzero. Stanic. Verão. Vai mudar o jogo. Lançamento pela esquerda. Tentativa do Vanoni. Apenas tiro de meta que favorece a equipe da Ferentina. Aí o banco da Ferentina. Giovanni Trapattoni é um dos técnicos mais vitoriosos na Europa. Tem impressão que apenas o Jock Stein e o Alex Ferguson, ambos escoceses, têm mais títulos do que ele. E o Trapattoni é sempre um técnico muito falador. Caído ali o Edmundo. Tudo bem com ele, hein. Turran. Quase 25 nesse primeiro tempo. 0 a 0 até aqui. Ferentina e Parma. Toca ali do Turran. De graça. Para a equipe da Ferentina. Valenciano não ganhou nenhum troféu e Trapattoni poderá ganhar hoje o seu vigésimo primeiro. Eu falei no Jock Stein. Ele teve um total na sua carreira de 26 troféus. Já morreu. E Alex Ferguson, que está vivo. 22 troféus. Agora é o Edmundo. Bom lance, hein. Oi, Costa. É para o Edmundo. Ainda ele. Marcação no Turran. Pediu Torricelli. Edmundo. O lance inibida. A batida pegou no Turran. É muito difícil você passar pelo Turran. Para mim, um dos melhores zagueiros do mundo no momento. Mas agora da equipe do Parma com o Verão. Olha a batida. Francesco Tondo. No tapinha, hein. A boa presença ali do Chiesa mais uma vez arriscando. É, eu já falei no Henrique do Chiesa. Ele bate muito bem de fora da área. E bate com curva. E bate com o pé direito e também com o pé esquerdo, não é verdade? É, é um jogador muito perigoso. A cobrança é do Chiesa. Mas ele viu ali o Torricelli. Edmundo. Escapou do Verão. Agora o Edmundo tem falta em cima dele. É, pintou amarelo, hein. É o Verão. Ele estava ali na jogada com o Edmundo. É, estava na hora do Stefano Brás que dá um cartãozinho. É, mereceu, segurou e puxou o Edmundo por trás. Stefano Brás estava bem em cima. Não poderia deixar de ter dado esse cartão. Portanto, o cartão amarelo por Juan Verão. Comprança de Padalim. Toca de cabeça ali do Turran. Tentou evitar o remesso. Conseguiu. Olha o Verão. Queza. Fuzera. Quase 27. Neste primeiro tempo. Fuzera. Vanoli. Bogocinha. Verão. Chegou ali o Padalino. Rui Costa. É no Rui Costa, hein. Dois a marcação. Chegou bem ali o Vanoli. É aí mesmo que favorece o time na casa. Vanoli hoje substituindo o Pela Rivo. Está machucado. Alberto Balenciani bem vestido hoje. Excepcionalmente. E vamos lembrar outra vez que no meio do campo do Parma está ausente de nobade. Está suspenso para esta final. Cois. É do Sandro Cois. Vem pelo alto. Toca de cabeça. Vai atrás do Henrich. Não deu para ele. Subiu ali o Padalino. É Padalino o líbero da equipe da Fiorentina. E quem está jogando hoje no lugar do Dinobadio na equipe do Parma é o Alain Bogocin. O francês. Mas ele não tem a capacidade que tem o Dinobadio. Que é um jogador que corre muito o campo todo. Tem muita garra. E também chuta bem. Era outra arma importante para o Parma hoje. Era a finalização do Dinobadio. Vanoli. Em cima ali do Padalino. Vai atrás ali o Frantins. O risco todo. E é dele. Vamos agora um resumo Kodak dessa partida. O cartão amarelo para o jogador Verão. Da equipe do Parma. Kodak. Fotografe. E vai além. Vai. Ali foi do Falcone. Bateu o Vanu ali. Passou na bola. Oi Costa. Recuperação de Vanu ali. Cannavaro. Pegou muito mal ali o Fábio Cannavaro. Olha eu acho que as duas equipes estão muito cautelosas. A Fiorentina não me surpreende. Porque este é o estilo do Giovanni Trapatoni. Que vocês veem na tela. O Parma claro é o time que tem que se soltar um pouquinho mais. Porque se a partida chegar ao resultado com 0 a 0. A Fiorentina vai se classificar pela regra do gol marcado no campo do aniversário. Tem falta ali hein. E a falta foi do Verão. Não gostou da marcação aí do árbitro. O Braski. Cois. Na época. Tentou ajeitar ali. O Batistuta. Deus de graça. Fuzera. Pediu o Verão. O toque é de primeira. Recuperação da zaga da equipe da Fiorentina. Cannavaro hein. Atento no lance. Chiesa. A falta aconteceu ali na xegrada do Falcone. Em cima do Chiesa. Chegamos a marca ali. 30 minutos. Neste primeiro tempo ninguém mexeu. Verão. Verão. Parma. Também zero. Turran. Ali veio ali o Padalino. Torriti ali. Lançidura ali com o Vanoli. E a falta foi do Torricelli. Olha só. Chegou rasgando. Torricelli que apoia pela direita. No meio do campo da Fiorentina. E a cobrança é de Verão. Preocupação ali no fundo do Francesco Tundo. Dois homens na barreira. É o Verão. Pé direito. Tundo é dele. Chegou bem na bola ali o Francesco Tundo. Na boa finalização do Verão. Ele vai para a cobrança do escanteio. Olha aí. Cinco finalizações para cada lado até o momento. Bateu o Verão. Fechado na travessão. Houve um desvio. Vem do Parma. Vem cruzamento pelo Alto Francesco Tundo. Que lance aí, Wernicke? É, aos poucos o Parma vai chegando. Um pequeno predomínio já a esta altura. Vamos ver a repetição do lance. Vamos ver agora aí na repetição por esse ângulo. A gente pode ver melhor o que acabou acontecendo. O Batistuta ali. É, eu acho que foi o Batistuta que é marcando contra. Ele marca tantos gols que até contra ele faz. Deu sorte ali. O Tundo. Torricelli. Edmundo. Amoroso. Torricelli. Ela tocou ali no Bogostiã. Campeonato Italiano Juventus e Milano. Ao vivo para você. Neste domingo. Jogo importante aí. Milano. E está na segunda posição do Campeonato Italiano. Um ponto atrás do Lazio que lidera. Padalino. Luiz Tanetti. Esse é o Réplica. Chegando mais atrás com o Padalino. Apertou ali o Crespo. Turran. Fuzero. Vai bater, hein? Chiesa. Agora sim. Chance para a batida. Pegou o Francesco. O Tundo. Foi ali o Diego Fuzero que chegou. Finalizando com o pé direito. Bom, embora o artilheiro do Campeonato Italiano seja o Gabriel Batistuta. Eu acho que o time do Parma tem mais jogadores que sabem chutar de longe. Fuzero é outro que chuta bem de longe. Pena hoje para o Parma a ausência do Dino Badio. Turran. Sai jogando a equipe do Parma. Olha aí o Turran. E o jogador da equipe do Mônaco. E quem deve estar voltando a equipe do Mônaco é o Sonny Anderson. Atacante da equipe do Barcelona. Chiesa. Verón. Muito forte. É procurando levantar a bola dentro da área para o Hernan Crespo. Que aliás está apagado na partida. Muito bem marcado pelo Thomas Rébica com o Padalino na sobra. Este aí o Giovanni Trapattoni. Técnico da equipe da Fiorentina. Quase 35. Neste primeiro tempo. Toca do Chiesa. Fuzero. Bogossian. O passe foi muito forte. Não deu ali para o Paulo Vanoli. É muito forte. Ele pegou o Vanoli pelas costas, né? O Vanoli que jogava na equipe do Verona. Verón. Fuzero. Chiesa. Stanic. Chiesa. Olha o Fuzero. Marcação ali. No amoroso. Recuperação do Hermit. Opa, tem falta. Veja só a irritação do jogador Hermit. Com a marcação do árbitro. O senhor Stefano Braski. É, falta em cima do croata Mario Stannic. Vamos ver na repetição do lance. Ele empurra o Mario Stannic por trás. Eu acho que o Parma está mais compacto indo agora para o ataque. O time está começando a dominar a Fiorentina. E é isso. O Parma tem que forçar um pouco mais. Está forçando. Cobrança de Verón. Olha aí. Pedindo o Sensini. Também o Crespo ali. Dentro da grande área. É o Verón. Vem pelo alto. Toca de cabeça. Essa bola vai para fora. E o pessoal do Parma quer ir os canteiros. É, Hernando Crespo fica reclamando. Dizendo que a bola tocou no defensor da Fiorentina. Stefano Crespo. Braski não quer saber de conversa. Vamos ver na repetição a cobrança de Juan Sebastião Verón. É o Torricelli que vai ali na marcação do Hernando Crespo. Não acho que a bola não bateu nele, não. É a cobrança do Francesco Torno. O Atlângu. O Atlângu. O Atlângu. O Atlângu. O Atlângu. Pediu o Verón. O Atlângu passou ali para o Stannic. Padalino Toque do Amoroso Anuit Armação agora de Rui Costa E do português Rui Costa Torriti ali Edmundo Batistuta, Edmundo Olha um, dois Pelo meio Batistuta, Edmundo Vai carregando E a sobra de Buffon Tabelinho ali Edmundo E Batistuta É a primeira vez na partida Em que Edmundo encosta em Batistuta Coisa que ele deveria ter feito antes Foi uma tabelinha meio confusa Meio complicada Mas o importante é o seguinte Quase que houve O gol para a Fiorentina A oportunidade foi boa Quase 38 Neste primeiro tempo No placar da ESPN Internacional Fiorentina 0 Parma também 0 Decisão da Copa da Itália Olha o Vanone Agora o Falcone Essa tabelinha Do Edmundo com Batistuta Foi bem o retrato do relacionamento dos dois Na Fiorentina Sempre um relacionamento confuso e complicado Os dois nunca se entenderam Nem dentro de campo Nem fora de campo São dois belos jogadores Mas Edmundo realmente não gosta muito de Batistuta E a recíproca é verdadeira Aí o Vasco só esperando A chegada do Edmundo O Vasco que pega Hoje o Goiás Na Copa do Brasil Jogo difícil Olha o Stamish na batida Dá para longe Ali tranquilidade para O Francesco Todo É Não houve perigo nenhum Agora parece que já Há alguns jogadores Do Vasco Que não estão muito satisfeitos Com a chegada Do Edmundo Porque ele vai chegar assim Como Um super ídolo E isso vem provocando Ciúmes Se é verdade O negócio não vai dar certo Olha o Vanoli Sobra do Cois Levando aqui Da Fernandinha na frente O Sandro Cois Já pareceu Só do Sensini Bem no lance Opa Tem falta em cima Do Sensini Foi ali o Edmundo Que pegou o Sensini Ele fica bravo Olha aí a confusão Edmundo se desentendeu Primeiro com o Sensini E depois com o Rian Sebastião Verón Quer dizer O negócio dele É com os argentinos Ele já não se entende Com o batituta Do seu time Quanto mais Com os argentinos Do outro time É Depois chegou o Verón Ali Tomou as dores Do Sensini Agora quem ficou bravo Foi Edmundo Manda aí Mais uma vez Pra você Um lance Ele pegou O Sensini O Edmundo Stannit Verón Em cima do Padalino Edmundo Acabou perdendo Mais uma vez O Edmundo Chocou na frente Batistuto Toca de primeira Deu de graça Turran Torricelli Chocou na frente Buraco na zaga Do Parma Está valendo Cruzamento Vem pelo meio Edmundo E a presença Do Sensini Na categoria É Edmundo não conseguiu Dominar a bola Flávio Acontece o seguinte O Gabriel Batistuta Marca muitos gols Agora Há também lances Que ele mata Completamente Porque ele não é Um jogador De muita habilidade Quando está fora da área Ele é um jogador Oportunista Isto sim É O Toca foi dele ali Pelo alto Gabriel Batistuta O capitão Da equipe da Ferentina E o jogo agora Fica um pouquinho Mais aberto Você vê o pessoal Do Parma Discutindo aí Com o árbitro Stefano Braski É Faltou um bom Tóquio De muito Para controlar Esta bola O Sensini Acabou chegando E saiu Com ela dominada Esse aí é o Buffon Goleiro da equipe Do Parma Na sua quinta temporada No Parma O Buffon E aí o Stanley Recebeu o amarelinho É o segundo amarelo Da partida E os dois Contra o Parma Estamos com imagens Do estádio Artemio Frank Florença na Itália Decisão da Copa da Itália Ferentina E Parma vai empatando Zero a zero Vai lembrar O amigo da ESPN Que no primeiro jogo Aconteceu um empate Ferentina Um Parma É Cabral Batistuto Estava impedido Realmente Cabral Batistuto Adiantou-se Antes da hora Valeu Verão Bogostinho Chegou bem ali O Rébicão É o Buffon Quase 43 Neste primeiro tempo Stanit Fuzera Stanit Marcação ali Do Harwich Vem cruzamento Tocou no Harwich É no Stanit Dois da marcação Agora Ponto aquele calcanhar É o Fuzera Vem cruzamento Para o baixo Crespo Balanço E é do Parma Que golaço Crespo Camisa Número 9 Agora Parma 1 Fiorentina 0 Werneck Golaço Flávio Gol de categoria Gol de jogador Que realmente tem habilidade Tem inteligência Grande jogada do Fuzera Pela direita Vai dar a bola Para o Hernan Crespo E ele faz de letra Beleza de gol Beleza de gol O Francesco Todo esticou-se Todo com seu 1,96 E não conseguiu Chegar nessa bola Belíssimo gol Do Hernan Crespo E eu acho merecido Esse marcador Para o Parma Porque eu já vinha falando O Parma aos poucos Começou a chegar mais A ser mais perigoso Já tinha até Uma bola no travessão Olha aí Na soma de resultados Parma 2 a 1 Para cima Da Ferentino Beleza ali O gol do Crespo E Hernan Crespo Agora tem 27 gols Ao todo Nesta temporada No futebol italiano Tem mais gols Em todas as competições Do que Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta O artilheiro Da Série A Olha o Verão Jogou na frente E abre o Crespo Vai cruzamento O tocou na zaga Chegou bem ali O Thomas Repka na marcação É um escanteio que favorece A equipe do Parma Olha aí no intervalo Dessa partida Você vai ficar Com uma reportagem especial Uma prévia aí Dos jogos de Milan e Lazio Jogos que vão acontecer No próximo final de semana Isso pelo campeonato italiano Dos equipes que brigam Pelo Scudetto Vai ter muito fechado ali O verão Ela não houve perigo nenhum Na cobrança desse escanteio Então chegamos ao fim Desse primeiro tempo Vamos ter apenas Um minuto de acréscimo Eu acho esse marcador Merecido Para o Parma Olha aí o Verão Tem um jogador caído ali Da equipe Da Fiorentina É o Torricelli Quase 46 Neste primeiro tempo Parma 1 Fiorentina 0 O de Crespo Crespo que é o artilheiro Dessa Copa da Itália Agora com 6 gols Aí está Chegamos ao final Desse primeiro tempo O Parma Vai bater na equipe Da Fiorentina Por 1 a 0 Gol de Hernan Crespo Camisa número 9 Faremos um pequeno intervalo E voltaremos Na sequência Com mais Da Copa da Itália Decisão O Parma vai ganhando Da Fiorentina 1 a 0 E vai conquistando o título E Aspian O melhor do esporte É aqui Terminar em 0 a 0 Porque aí o título Ficaria com a Fiorentina Agora a Fiorentina Está obrigada A empatar O jogo desse caso Iria a uma Prorrogação E se o Parma Fizer o segundo gol Aí então Não há mais Nenhuma possibilidade De prorrogação Se a partida terminar Em 2 a 2 O título fica com o Parma Vamos para o segundo tempo De Fiorentina Em Parma É uma comparação Dos atacantes Edmundo teve 2 finalizações Nenhuma delas Em gol 20 toques ao todo Na bola Henrico Queza 24 toques Na bola Henrico Queza Aparecendo bem Pelo time do Parma Edmundo um pouquinho Apagado pela Fiorentina Para você que chegou Agora aqui Para o Parma Joga de amarelo E já uma falta Acontecendo em cima Do Verão Já subiu ali O sensúlio E você revelou O lance do Verão E a falta foi Do Sandro Cois É que é um jogador Muito duro Jogador que atua Pela faixa central Do meio do campo Da Fiorentina Bateu o Verão Consegue aliviar Na zaga Da equipe da Fiorentina Rui Costa Toga de cabeça Aí do Turran Mais uma vez ele Verão É apenas o manual Que favorace O Parma E Flávio Se tivermos o empate De 1 a 1 Vamos então Para uma prorrogação De 30 minutos E não há a regra Da morte súbita Que persistiu o empate Vamos então A decisão de pênaltis 1 a 0 O título É do Parma A gente O último toque Foi no Crespo Olha o Stanete Colocou na frente Ainda ele O encruzamento é perigoso No segundo pau Ninguém Só faltou alguém ali Para aproveitar A ótima jogada De Barostane E esse é o Torricieli Marcação ali Do Vanoli Amoroso Heinrich Amoroso Na falta Na bola Português Rui Costa E jogador Do Benfica Veja a marcação No Turran Em cima E bate Estuta No toque de cabeça Pelo meio A batida Balonço E é da Fiorentina No bate e rebate Dentro da grande área Apareceu ali O Thomas Repka A torcida da Fiorentina Faz a festa No estádio Arteiro Frank Thomas Repka Empata a partida Agora Fiorentina 1 Também 1 É Thomas Repka Prometendo a bola Que vem de Elimundo Elimundo Passou a bola Um pouco desajeitado Mas ele teve a intenção De realmente retardar A bola Para o Thomas Repka Thomas Repka Coloca sem chance De defesa Para o Gianluigi Buffon Que se esticou todo Olha aí A festa no Repka E agora no placar Da ESPN Internacional Fiorentina 1 Parma Também 1 Segundo tempo Promete Essa aqui é a violência Batistuta No toque de cabeça Foi uma boa jogada Da Fiorentina Uma jogada Do Batistuta Para o Edmundo Edmundo retardando Para a finalização Do Thomas Repka Embora meio desequilibrado Chutou muito bem E este é o único resultado Que leva a partida É uma prorrogação Qualquer gol que sai agora E elimina a possibilidade De prorrogação Foi Costa Escapou do Canavaro Pelo meio O Edmundo Ainda ele Colocou na frente Vem cruzamento Tocou na zaga Aleveu o Canavaro Verão Ali com o Chiesa É sobra de Sensini Quasei cinco minutos Neste segundo tempo Ferratina vai empatando com Parma 1 a 1 Decisão da Copa da Itália E agora A torcida da Ferratina Canta Faz a festa E a vantagem Que tem a Ferratina Joga em casa Foi Costa Acabou perdendo Olha o Vanoli O balão que chega no Crespo Badalino Edmundo Cadê para o Fuzero Verão Achou espaço Vanoli O encruzamento perigoso Toca na cabeça do Chiesa Crespo no giro E jogou para fora É O Francisco todo Fica reclamando Da liberdade Que deram ao Hernan Crespo Que é realmente Um excelente jogador Você vê que ele quase Não apareceu no primeiro tempo No finalzinho Marcou um belíssimo gol de letra E agora tenta essa bicicleta A bicicleta sai torta Mas de qualquer maneira Foi um bom esforço É a cobrança do Francisco todo É a sobra de Turran Jogando com o Buffon Subiu o Verão Lanchou o Nadal e o Verão Amoroso Olha a foto aconteceu E favorece O time na casa É vamos lembrar também Flávio Que durante muito tempo Na Série A Dessa temporada Parecia que o título seria Ou da Fiorentina Ou do Parma Os dois chegaram A estar na liderança Alternando-se da liderança Mas agora a decisão Ficará entre Lázio e Milan Diferença de um ponto Lázio para o Milan E aí o Milan Por sua vez Tem sete pontos Já de vantagem Sobre a Fiorentina E o Parma Vem dois pontos atrás Padalino Padalino Isso passou Amoroso Oi Costa Amoroso Edmundo Bom lance Batistuta Chegou Torricieli Com Edmundo Vem cruzamento Ele vê a zaga Edmundo tentava Heinrich Que penetrava Por trás De Gabriel Batistuta Esse é o Sindro Cois Deixou para o Rui Costa E agora a Fiorentina Cresceu na partida Opa Fica reclamando Aí o Batistuta Queria a falta Deu sequência Ali o árbitro Só faltou ali O Batistuta Dá um amarelinho Para o árbitro É se ele não tomar cuidado Vai acabar ganhando Um amarelinho Porque o juiz É de opinião Pelo menos tem mostrado Que o Gabriel Batistuta Se joga Nessas faltas Procurando cavar Uma infração Contra o adversário Até um cartão amarelo Lucensini Opa Tem falta ali Falta aqui Favorece A equipe do Parma Aí o banco do Parma Nista Mussi Apolone Fiore Abel Balbo Jogador importante Argentino Que também sabe fazer Muitos gols A última hora O Parma Ficou desfalcado De Orlandini No banco Vocês podem ver Que o banco Do Parma Tem poucos jogadores E este é o banco Da Fiorentina Com o Maredini O goleiro Filicano Bidica Fittini Espósito Chuta muito bem O jogador O jogador muito rápido Oliveira E Robiatti Outro jogador Que chuta muito bem Padalino Em cima do Canavaro Matou mão Olha o Fuzé Batistuta Rui Costa Chegou na bola Escapou ali do Vanoli É do Rui Costa Hum Bolonça Mas a festa Para cima do Vanoli Vem cruzamento Por baixo Cecília Ali com o Mufon Exagerou Rui Costa Poderia ter feito Cruzamento antes Campeonato Espanhol Mallorca E Zaragoza Domingo ao vivo Vem pra você Transmissão começando 1h55 Da tarde Horário de Brasília Esse é o Heimlich Mudou o jogo Torrentinha ali Tentativa ali com o Batistuta Bogostinha Crespo Ele vai atrás Chegou ali Vendo ali Francesco O todo E aí a sobra Ficando para o Vanoli Vem buscar o verão Fazer 10 minutos Neste segundo tempo 1x1 até aqui Fiorentina e Parma Olha o verão Olha o verão Pernas aí Arremesso que favorece A equipe visitante O Parma Fuzero Stanit Vem cruzamento É pro Crespo Ele vai ali O Padalino Bogostinha Verão Fuzero Verão Vai bater Pé direito Pegou o Francesco Tudo E Bumba É Dá pra ver claramente Que ia sair o chute Ele bate muito bem Olha lá agora a briga Do Kiesa Com o todo Ele pintou o amarelo Parece que o amarelo Foi para o atacante O Kiesa E também para o goleiro Francisco Todo É o primeiro amarelo É o primeiro amarelo Contra a Fiorentina Cobrança de Verão Boteu aberto Portanto para o goleiro Portanto para o goleiro Todo O Kiesa também recebendo O amarelinho Verão Pediu o Crespo Olha o Crespo Na batida Passou perto Que bom Que bom Ele já subiu a bandeira Foi Costa Edmundo O apoio de Torre Tchali O apoio de Torre Tchali É pra cima ali do Vanoli também Do Bogocinha Foi Costa Vamos cortar a luz Batistuta Jogo em cima do Stannit Edmundo Pelo meio Fica difícil Edmundo Aliveu o Stannit Olha a presença do Falcone Aí mesmo que favorasse A equipe do Parma É nós vamos ter então Uma prorrogação de 30 minutos Se este marcador persistir Sem a morte súbita E se houver ainda um empate Teremos então a decisão Por pênalti Vê chegando o Parma Ela foi em cima ali do Padalino Cecine Se antecipou bem Vai atrás o Vanoli Crespo Bogocinha Fuzero Sozinho fica difícil Lançamento é pro Batistuta E do jeito que ele gosta Chegou o Cecine na marcação Protegeu bem E a bola é a do Parma Tudo acabou em tango Quase 15 minutos Neste segundo tempo Um a um Até aqui Fiorentina e Parma O Crespo Anotou para a equipe do Parma E Thomas Lepka Fez o gol da Ferentina Fuzero Apareceu o Verão Foi na bola ali o Hermit Edmundo Bom lance Rui Costa vai bater Pé direito Subiu demais Bom lance O ataque da equipe da Ferentina É bom lance Edmundo que está aparecendo mais Nesse segundo tempo O jogo ficou mais solto No segundo tempo Os dois times estão melhores Essa é que é a verdade O jogo estava amarrado demais No primeiro tempo Então com isso Edmundo vai aparecendo Hernan Crespo também Aparece um pouco mais Pelo Parma Assim como o Henriqueza Olha aí agitado O Trapatone É isso ou é o hábito né A coisa mais engraçada É você ver um jogo Do Roma Contra a Fiorentina Porque o Trapatone Agitadíssimo E o Zidneck Zeman O técnico do Roma Parece que nem é com ele Fica inabalável Não se move né Olha o Canavaro A sobra do Parma Não está valendo Caiu ali O bate-gol Tem falta Banco do Parma Não gostou da marcação No árbitro Você já viu o lance O anola ali Que subia com o Batistu Tem uma falta Que favorece a equipe Da Fiorentina A cobrança de Rui Costa Olha o Turra ali A marcação em cima do Batistuta Briga boa Peloto Toca de cabeça Balançou E é da Fiorentina No vira-vira Sandro Coes Camisa número 14 De bola parada Agora a Fiorentina Dois Parma Um Vernec Cobrança de Rui Costa Muito boa Sandro Coes pulando ali No meio de três jogadores Do Parma Conseguiu desviar Do Jean-Louis de Buffon Com isso está garantido Que não haverá Corrugação Se o Parma Empatar esta partida O Parma Ficará com o título E mais uma vez Vernec De bola parada Ferentina marca o seu gol Exatamente Agora qualquer empate Dá o título ao Parma Só a vitória Dá o título A Fiorentina Olha aí O Jack Gore Presidente da Fiorentina Satisfeito Fiorentina Parma deu ordens Ao Alberto Malesani Para hoje Se trajar um pouco melhor Porque o Alberto Malesani Está ali com o seu terninho Aliás Com o escudo do clube Não está ali gravata Mas está bem vestido Em geral Ele parece um mendigo Está sempre de macacão Descabelado Com a barba grande Hoje fizeram aí Uma produção No Alberto Malesani Olha o Verão Elevei a zaga Turran Tem jogador caído Ali do Parma Descorregou O Sensini Olha o Turran Ele não vale mais nada Felatina 2 Parma 1 E o Parma Vem chegando Olha o Fuzé Colocou na frente É para o Crespo Tentou chegar na bola A presença ali Do Francisco Você já vê aí o lance Do ataque da equipe da Fiorentina O gol do Cois Olha É a Sensini Quem estava no lance O Sandu Cois Conseguiu a cabeçada Antes que o Sensini Chegasse na bola Havia aliás Três homens Pelo menos do Parma Ali o Sandu Cois Conseguiu ganhar no ar Todo mundo ali Preocupado E marcar O Batistuta Né Vernec É Tava um empurro Empurra entre o Turran E o Batistuta Uma coisa incrível Dentro da área Aliás O que se passa Dentro da área Em cobrança de escanteio Em cobrança de falta Como esta agora É uma Grandeza Né O juiz não Fazem nada Não tomou a menor providência E agora a falta aconteceu Pitocatum Amarelo aí Para o jogador Da equipe da Fiorentina Que chegou duro no lance O Henry Amarelinho para ele Falta que favorece A equipe do Parma Vai perdendo Dois a um Olha a confusão Dentro da grande área Voltou até o Batistuta Para marcar Bateu o Verão Alivia a zaga Vai levar Na batida O Chiesa Pegou tudo Agora o Rui Costa Chegou aliviando O Chiesa Encheu o pé Infelizmente a bola Foi exatamente Onde estava o Francesco Todo Tem mais Parma Olha o Crespo Chegou na bola Atrás Hermit É o Parma Vai para cima É o Chiesa Bate muito bem Né O Francesco Todo Vinha no lance Vinha de encontro A bola e conseguiu A defesa No puro reflexo E aí o dois a dois É suficiente Para o Parma É suficiente Qualquer empate Agora Dá o título Ao Parma Por causa dos gols Marcados no campo Do aniversário E o Florentino Marcou apenas um gol Quando julgou No campo do Parma Aquele empate De um a um Olha o lance Com o Verão E o Cois É mais uma falta Que favorece A equipe do Parma Na bola O Verão Veja a marcação Em cima do Chiesa É o Falcone Que fica acompanhando O Chiesa Dois homens Na barreira Olha lá Aquilo que eu falava O que se empurra Dentro da área É uma coisa incrível O Mário Stannett Está com o cartão Amarelo Vamos tomar cuidado Olha o Turan Chega ali Conversa com o árbitro Ele pede paciência Tranquilidade Ao Stannett Olha só a jogada Foi o Heinrich O Heinrich com o Stannett E o juiz vai lá Pedir calma Ao Mário Stannett Fazer um apelo A ele Manda batida Francesco Tundo Vem para o baixo O giro Crespo Consegue aliviar Torricelli E lance E sequência Da equipe do Parma Olha só Francesco Tundo Turan Vem pelo alto Protegeu ali O Falcone Verão Vai no Verão Mudou o jogo Turan Turan Escapou ali do Rui Costa Verão Verão Ganhou a dividida ali o Verão Parece que complicou hein Carnavalho Carnavalho Chegando mais atrás Com o Buffon Turan Estão de graça Oi Costa Edmundo Opa Não sei pra cartão hein Amarelo Para o Sencine Que pegou de mundo Já temos um Dois Três Quatro Cartões Amarelos Contra jogadores do Parma Sencine Stanit Verão Dois contra a Fiorentina Todo e Heinrich Falei o que você falava Verdade Número de cartões Olha o juiz demorou muito a dar cartões Agora começou a dar Vai mexer o Parma Vai entrar o Fiore Que aliás estava com a sua escalação prevista É Ele estava com a escalação prevista O Mário Stannis deveria Começar a partida no banco Aconteceu o contrário Mário Stannis começou Agora entra o Fiore Eu acho que o técnico Balessane resolveu tirar o Stannis Porque ele já está com o amarelo E ele está muito exaltado Heinrich Pegou muito mal É apenas Tiro de meta que favorasse A equipe do Parma Decisão da Copa Amstel Copa da Holanda Ajax e Fortuna Citar Dia 13 de maio Ao vivo para você Aqui pela ESPN Internacional Crespo E essa protegeu bem Levando Olha o cruzamento É perigoso Tudo Chegou bem na bola Fuzera Olha a pressão Na equipe do Parma Toca do Fuzera Bogucin Verão Fuzera Bem cruzamento Alí viu o Torricelli Olha o Sensini Com o Canavaro Bom, agora vamos ter Uma pressão muito grande Do Parma Começamos com 25 minutos Do segundo tempo E que se vai Ver a Fiorentina Explorar apenas o contra-ataque Com o Edmund E o Batistuto A tentativa ali foi do Quiza Turran Quiza Bom lance Cruzamento para o Crespo Toca de cabeça Balanço E é do Parma Vanoli Camisa Número 24 Aviãozinho Título no fundo Parma empata a partida Agora Fiorentina 2 Parma também 2 Werneck Flávio Grande jogada Do Enrico Quieza Penetrou aqui pela direita Fez o drible E o cruzamento Perfeito O cruzamento dele Foi uma maravilha Para a penetração do Vanoli Olha lá O Vanoli Quando cabeceou O gol já estava definido Não havia nada Que o Francisco Todo pudesse fazer Com este resultado O título é do Parma Agora quem precisa Fazer gol É a Fiorentina A partida está muito boa Ficou muito boa No segundo tempo Que cruzamento do Quiza Belíssima jogada do Quiza Matou a defesa Da Fiorentina Completamente 2 a 2 3 a 3 Na sombra de resultados 26 minutos Neste Segundo tempo O Vitória Ali do Batista Ele disse que não Olha só E agora Auxiliar ali Vai ser Homenageado Pela torcida Da Fiorentina E vocês podem ver Que o Vitória Tchek agora Ali de gravata vermelha Não está nada satisfeito Mudou sua expressão O Tchek gole O Falcone ganhou do Quiza Sandro Cois Toritiali Ganhou O arremesso lateral Rui Costa Acabou perdendo Crespo Verão Foi zero Escapou Verão Vem cruzamento É pro Crespo O tacar em cabeça Chegou pra fora É uma jogada Consciente Do Juan Sebastião Verão Procurando a penetração Do Hernan Crespo Mas O cruzamento Saiu com muita força Quando chegou ao Crespo Ele já não tinha mais Fazendo Olha aí a presença Do Fábio Canavaro Na zaga Daquipe do Parma Deu de Graça Toritiali Edmundo Chegou ali o Sensini Torran Esse é o Thomas Lepka Ravitch Rui Costa Opa Agora tem falta Em cima do Batistuta É dali É uma falta É muito perigosa Para a cobrança Do Batistuta Ou do Rui Costa Eu prefiro Rui Costa Na cobrança O CHV O lance Cecina ali Que chegou duro Em cima do Batigul É uma grande Oportunidade Para a equipe Da Fiorentina Estamos aí na marca De 29 minutos Neste Segundo tempo Preocupação Do Buffon O Batistuta Já está ajeitando A bola Dessa distância O Batistuta Pega com muita força O Rui Costa Bate mais Na colocação E no efeito Para ele É melhor Um pouquinho mais perto E demora Para a cobrança É a barreira Do Barba Não quer ouvir O árbitro Esse tão velho Problema do futebol Jamais será solucionado A barreira Nunca fica na distância De 10 jardas 9 metros E 10 centímetros Batistuta Na batida Pegou no Sensini Não havia A distância mínima Para a barreira E o juiz Não faz nada Olha o moroso Caiu ali Não houve nada A FIFA A FIFA fica se preocupando Com coisas como Vamos lá É o resumo Kodak Dessa partida Crespo O Lepka Cois E Vanoli Os artilheiros Até o momento Dessa partida Kodak Fotografe E Valen Vai você A FIFA fica se preocupando Com perfumarias Tipo Não quer que se diga Morte súbita Quer que se diga O gol de ouro Bobagem Morte súbita É uma expressão Que define muito mais O que é Você marcar um gol Que define uma partida Na prorrogação Entretanto Coisas fundamentais Para o futebol Como a distância Da barreira Isso a FIFA Nunca resolveu Ela é a presença Do Francesco Todo Tem pressa Edmundu Achou o Torricelli O Torricelli O Torricelli Chegou no Batistuta Verão Tocou no Torricelli O Torricelli Que favorece A equipe Do Parma A cobrança Do Vanoli A torcida da Fiorentina Dizendo Impropérios Para o Paulo Vanoli Que ele estava demorando Para cobrar Valeu todo E alguém aí Está gritando O nome do Oliveira Vamos ver se ele entra Fiorentina Está precisando De um gol 2 a 2 Dá o título A equipe do Parma Batou o Ruico Astel Torritinha ali Ruico Astel Esse é o Padalino É o Ruico Astel É o Ruico Astel Já começou Bem recuado O Parma É o Parma que aguentar Agora esses 14 minutos Que tem aí pela frente Esse é o Fuzero Verão Verão Opa Pegaram o Verão ali Mandou seguir O senhor Stefano Braski O Parma Que tem um bom saldo De gols Na sua campanha Na Série A Nesta temporada 51 a favor 32 contra Portanto Temos aí 19 de saldo Melhor do que o saldo Da Fiorentina Tem 52 a favor E 36 contra Beja a tranquilidade Do Buffon E aí o Batistuta Capitão da equipe Da Fiorentina É a dificuldade Agora para a Fiorentina É que justamente A defesa do Parma É uma boa defesa Né Juntamente Com a defesa Do Juventus É Eu ia dizendo Que a que mesmo Sofreu o gol Na Série A Nesta temporada Foi o Lazio Mas logo em seguida Vem o Parma E a defesa do Juventus Olha aí O Oliveira Já está ali Se preparando Para entrar Opa Pegaram ali O Torit Olha agora Foi o Carnavalo A cobrança É de Rui Costa Valeu Mais uma vez Para você Para um outro ângulo Carnavalo Com Torricelli É você falou Que o Robiati Talvez entre Não Oliveira É o Oliveira E Mussi Também preparado Para entrar Mas pelo time Do Parma Ele que jogou Na Copa De 94 Na final Contra o Brasil Segunda alteração Da equipe Pelo Parma Olha aí A presença do Mussi Com a camisa Número 14 Deixou o gramado Verão Entrou o Mussi Que é basicamente Um jogador De defesa Atua também No meio do campo Mas é bem mais Defensivo Do que o Juan Sebastián Verão Quer dizer O Alberto Manessani Quer segurar Esse resultado Agora no finalzinho E agora O Oliveira Na Ferentino Esse é o gramado Sandro Cois Com a camisa Número 14 Entrou o Oliveira Na Ferentino Parece uma boa troca Do técnico Trapatone Porque o Luiz Oliveira Tem muito mais Capacidade de fogo Do que o Sandro Cois Bateu o Rui Costa Alívio ali O Vanu ali Rainet Colocou lá dentro Olha o Buffon A bola é dele Chegamos na marca De 35 Neste segundo tempo No placar Da ESPN Internacional Ferentina 2 Parma também 2 Decisão da Copa Da Itália Resultado Que vai dando Título Ao Parma Que bobeira do Padalino Olha o Torricelli Padalino Falcone Deixou passar Oliveira Padalino Faz a inversão Do jogador Heinrich Rui Costa Vai atrás O Batistuta Com o Turran Ele viu agora O Sensini Sentiu o Batistuta Amoroso Torricelli Tenta chegar A equipe da Ferentina Pois Oliveira O toque Edmundo E saiu a bicicleta É na hora Que Edmundo Começou a sair A bicicleta O Canavaro Já ia chegando De cabeça Tem mais Ferentina Amoroso Rui Costa Lema tira Subiu demais Uma bomba Ali do português O Rui Costa Olha eu acho Que uma boa Substituição Para o técnico Ferentina Seria a entrada Do Robiatti Um jogador Que chuta Muito bem Você viu agora Uma boa finalização Do Rui Costa Neste finalzinho A Ferentina Vai precisar Disso Bascate Você confere Aqui na ESPN México e Porto Rico Na sequência Depois dessa partida Ferentina E Parma Rui Costa Caiu ali E o Rui Costa Tem falta Do Fuzero Isso vai ver o lance Na chegada Do Fuzero Em cima do Rui Costa Trinta e sete Trinta e sete Nesse segundo tempo Mais uma jogada De bola parada Para a equipe Da Ferentina Carnaval Carnavalo ali Fica vigiando O Edmundo Rui Costa Pelo alto Buffon É dele Tranquilo Buffon Edmundo com trinta e três toques Na bola Duas finalizações Nenhuma finalização Em gol Enrico Chiesa Com trinta e seis toques Quatro finalizações E uma finalização Em gol Vai levando a vantagem Enrico Chiesa Que aliás Fez o A jogada toda Que permitiu O empate Da equipe Do Parma Através de Paulo Vanoli É agora Vanoli fez a volta Ali em cima Do Oliveira Olha o Crespo Caiu Tem falta Falta em cima Do atacante Crespo Da equipe Do Parma Crespo Que está com 25 anos Fez o atacante Da equipe Do River Plate Não tem pressa A equipe Do Parma Dois a dois Brasil Trinta e nove Neste segundo tempo Tem falta ali Falta a linha Falta a favor Essa equipe Da Ferentina E na soma De resultados Três a três E título Para o Parma E qualquer falta Agora Qualquer interrupção Favorece o time Do Parma Porque o tempo Vai passando Olha lá Beobaldo Oliveira Perdeu Perdeu Não é o nome Nada Bobeira ali Do jogador Da equipe Do Parma É o Torricelli Oliveira Com dois Com o Torricelli Colocou na frente O Torricelli Chegou na bola Edmundo Vai abrir Pra bater Demorou demais Jogou na frente Rui Costa E a pro Torricelli Agora sim Vem cruzamento Por baixo Sensini Chegou Aliviano Edmundo procurou A finalização Viu que não tinha condição Prendeu a bola Acabou fazendo um bom passo Vamos ter alteração Na equipe Do Parma Bom É a substituição Direta De um centroavante Por outro Hernan Crespo Na minha opinião Mais jogador Do que o Abel Balbo Mas deve estar cansado Abel Balbo Sempre perigoso Portanto foi a terceira alteração Na equipe Do Parma Olha o Buffon No alto é dele Precisamos a marca De 40 minutos Neste segundo tempo É o Parma Não pode trocar Mais ninguém A Fiorentina Só fez uma troca Até agora Olha aí o Balbo Esse é o Francisco Escutou Padalino Fica da Fiorentina Jora no final de semana Contra o Sampdoria Isso pelo Campeonato Italiano Já o Parma Enfrenta o Inter de Milão Heinrich Edmundo Marcação do Turran Pelo meio Luiz Oliveira Batistuta Limpa o lance Não conseguiu bater Uma grande jogada Ali do Mundo Para Batistuta Valeu contra Golpe do Parma Vem chegando Com velocidade Pelo meio Balbo Luzamento é pra ele Tocou no Padalino Valeu a intenção Do Kiesa Não tem pressa Ali o Kiesa Quase 42 Neste segundo tempo 2 a 2 vai dando o título Nessa Copa da Itália A equipe do Parma E o Parma procurando Gastar o tempo Até o Kiesa Ninguém De qualquer maneira Ganhou mais alguns segundos Com essas substituições Todas que tivemos aí Flávio Vamos ter Uns 3 minutos De acréscimo Vamos ver se a Fiorentina Ainda consegue chegar A vitória Batistuta É só pra ele Caravaro Tem que prender Deu de graça Thomas Rapical Pediu o Rui Costa Andou pro Rui Costa Passe mal feito Fuzero Balbo Pelo meio e cima Ali do Francisco Tudo Já subiu a bandeira Estava impedindo o Kiesa 43 minutos Neste segundo tempo Luiz Oliveira Marcação do Vanolle Falcone Edmundo Pediu o Torridiali Aí no Edmundo Amoroso Bom lance do Rui Costa Vem com o lançamento Rui Costa Perigoso Olha o toque de cabeça Luiz Oliveira Heimlich E a sobra do Turran Fica reclamando ali O Batistuta E agora o Turran Chegou atropelando Uma bela jogada De Rui Costa Pela esquerda Só que o Luiz Oliveira Errou no mergulho Edmundo Errado hein Contra golpe Da equipe Do Parma Pediu o Balbo Lança com ele Marcação do Repka Prende bola Balbo E faz o certo Já chegou ali o Padalino Repka Amoroso Achou o Torridiali 44 minutos Nesse segundo tempo É o desespero Da equipe da Ferentina Amoroso Faz o giro Luiz Oliveira Pra trás Edmundo Bola não chegou No Rui Costa Se defende Como pode A equipe do Parma Edmundo Torridiali Vem cruzamento Canavaro Alivia Amoroso Repka Amoroso Luiz Oliveira É com o Edmundo Entre três Batistuta Na batida Chegou pra fora É Era a oportunidade Talvez a última oportunidade Para a equipe da Fiorentina Mas Batistuta Finalizou mal A bola vai sobrar Fora da área Ele pega torto Saiu sem perigo Para o Jean-Louis de Buffon Alberto Balessani Sofrendo no túnel do Parma Após o final dessa partida A gente faz um pequeno intervalo E volta com a apresentação Do troféu Ao campeão Nessa Copa da Itália Vai dando Parma Com esse dois a dois Batistuta Com o Edmundo Olha o Censini Thomas Repka Mudou o jogo Quasei quarenta e seis Nesse segundo tempo Torricelli Marcação é do Vanoli É do Torricelli Olha o Turran Batistuta Opa, tem falta ali Foi empurrado ali O zagueiro Da equipe do Parma É, o tempo vai passando Realmente o Parma Parece que vai ficar com o título Vamos rever o lance É, a Oliveira faz a falta Em Lilian Turran Empurra por trás Aí começa a equipe da Fiorentina Falcone Luiz Oliveira Aliveu ali o Turran Olha o Vanoli Chegou ali o Rui Costa Apenas arremesso lateral E favorece A equipe do Parma Já estamos aí com dois minutos Além do tempo E o certo a jogada E o Vanoli recebeu o amarelo Olha o Fuzer Chance para a batida Bola vai para fora Que bomba Chegou com vontade ali o Fuzer Bom Flávio Estamos chegando ao fim da partida Uma boa partida No segundo tempo Empate de dois a dois O Parma vai ficando com o título Para mim Mereceu o Parma A Fiorentina fez dois a um Através do Sandro Cois No segundo tempo Com dezesseis minutos E procurou defender o resultado Um pouco cedo demais Aliás É um mal né Do técnico Giovanni Trapatone Ele já fez isso outras vezes E os resultados não tem sido bons Me lembro até de uma ocasião Em que ele tirou o Edmundo O Edmundo saiu indignado Entrou depois o Bartelti pelo Roma E virou a partida Aí está Final de partida Parma campeão da Copa da Itália Com esse empate de dois a dois No estádio Artemio Frank O Parma Acaba conquistando A Copa da Itália Lázio foi campeão Nessa Copa da Itália Na última Temporada Agora o Parma É o novo campeão O Parma que está Numa grande temporada Na semana que vem Vai decidir a Copa da UEFA Contra a Olimpíada de Marsella E agora é campeão Da Copa da Itália É, está classificado De qualquer maneira Já para a próxima Copa da Itália Então, perdão Da UEFA E provavelmente O Parma se classificará Para a Liga dos Campeões Da UEFA Caso em que vai abrir Uma vaga Na classificação Para a Copa da UEFA Giovanni Trapattoni Dando as suas entrevistas Alberto Malescone Muito satisfeito Porque é o primeiro título De sua carreira Giovanni Trapattoni Já tem 20 E aí está O técnico Campeão Malescone A gente faz um pequeno Intervalo E volta na sequência Com a apresentação Do troféu Para a equipe campeã A equipe do Parma Nesse 2x2 Empatando com a equipe Da Ferenitino No estádio Artemio Frank E Aspien O melhor do esporte É aqui Voltaremos na sequência Estamos de volta Com imagens O estádio Artemio Frank Florencio na Itália Ferenitino e Parma Empataram 2x2 Nessa decisão Na Copa da Itália O título portanto Ficando para a equipe do Parma Por ter marcado mais gols Fora de casa E Werneck O Parma foi Melhor equipe Nessa partida Contra a Ferenitina Foi melhor No campo do adversário Torricelli Muito satiado Dando entrevistas Depois deste empate Que foi uma derrota Para a equipe Da Ferenitina Ferenitina que Estava liderando O campeonato italiano Na verdade Caiu Agora Chega Uma chance de conquistar A Copa da Itália E acaba perdendo Esse título É tivemos aí O gol de cabeça De Sandro Cois A esta altura Parecia que a Ferenitina Ia ficar com A vitória Que lhe daria o título 2x1 A Ferenitina virando Em cima do Parma Para desespero Do Adián Luíde Buffon Mas uma grande jugada De Henrico Chiesa Escapando da marcação E fazendo um cruzamento Perfeito Para a cabeçada Do Paulo Valor Olha lá O Francesco Todo Ficou completamente sem ação E temos então Os campeões Desde 1990 De baixo para cima Juventus Roma Parma Torino Sampdoria Juventus Fiorentina Foi o último título Conquistado pela Fiorentina Que tem 5 títulos Ao todo Na Copa da Itália Vicenza Lazio E Parma Agora em 1999 O Parma conseguindo O seu segundo título Na Copa da Itália E a meu ver Flávio merecidamente Eu dizia realmente Que o Giovanni Trapattoni Gosta de defender O resultado Cedo demais O gol do Sandro Cois Foi feito com 16 minutos 16, 17 minutos Do segundo tempo Ele recuou Demais o time E permitiu que o Parma Fosse todo para cima Olha a alegria Dos jogadores Da equipe do Parma O Parma Que no próximo sábado Enfrenta O Inter de Milão Isso Pelo Campeonato Italiano E depois na semana que vem O Parma vai a Moscou Disputar A decisão Da Copa da UEFA Contra o Olimpique De Marseille Realmente uma equipe Que está Muito bem Nessa temporada O Parma Ocupa Quarta posição No Campeonato Italiano Agora campeão Da Copa da Itália E vejam os artilheiros Da Copa da Itália Hernan Crespo Que hoje marcou Um gol belíssimo De letra Com 6 gols Rui Costa Da Fiorentina Com 5 gols Ao lado de Marcelo Salas Do Lazio Balbo Também do Parma Aparecendo com 4 gols Do Jorcaefe Do Inter de Milão Fonseca Do Juventus Só depois Apareceu o Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta Agora aí Com a sua medalha De vice-campeão Capitão aí Da equipe Da Fiorentina Portanto O Gabriel Batistuta Recebendo aí As medalhas Edmundo acabou Não sendo campeão Né É Campeonato Italiano Não vai dar Agora a Copa da Itália Felicina vice-campeã Edmundo vai voltar Para o Brasil Sem um título Na Itália Daí a taça Sensina Para uma campeão Da Copa da Itália Subindo o título Do Parma Na Copa Itália O primeiro Desde o ano De 1992 Decepção Para a torcida Da Fiorentina Você falou Flávio Que a Fiorentina Estava pintando Este ano Muito bem No campeonato italiano Na liderança Aliás o Parma Também chegou A ocupar a liderança Do campeonato italiano Estava muito bem E as duas equipes Falharam Nesta reta de chegada Permitindo que o Lázio E o Mila Escapasse Vai saindo Giovanni Trapattoni A Fiorentina Começou a cair de produção Aliás a partir Daquela contusão De Gabriel Batistuta E da ida de Edmundo Para passar o Carnaval No Brasil A partir daí Nada deu certo Para a Fiorentina Naquela ocasião Edmundo foi muito criticado Pelo Batistuta Por se ausentar Justamente como ele Batistuta Estava machucado O ambiente já não era muito bom Edmundo depois resolveu Que realmente para ele Melhor a voltar para o Brasil Deverá estar chegando Ao Rio de Janeiro No dia 24 de maio Festa do Parma Em pleno estádio Artemio Frank O campo da equipe Da Fiorentina Interessante Vai dar Que a Fiorentina Nesta temporada Jogando em seu campo 17 vitórias Agora 5 empates Ainda não perdeu A Fiorentina Jogando em seu campo Ac стол Festa do Parma Tá E foi Percello